Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula aqui na nossa TV Educa e Bojuca. E convido vocês para a nossa aula de ciências e vamos aprender hoje sobre os astros luminosos e os astros iluminados. Tem diferença? Vamos aprender juntos? Então vamos lá! Olha o nosso universo, quando a gente olha assim, nós não estamos sozinhos, então. A Terra não está sozinha no universo, temos também o Sol, a Lua, os astros que se movimentam no espaço e juntos com os planetas, os satélites, as estrelas cadentes, as galáxias formam o universo. Percebeu? Nós estamos acompanhadíssimos por tantas coisas lindas quando a gente pode observar o céu. Olha que imagem linda! E nós podemos identificar várias coisas, sabia? Lembra da última aula? De dia, o que nós podemos ver? De noite, o que nós podemos ver? Não é isso? Então, nós não estamos sozinhos, tá certo? Estamos bem acompanhados durante o dia e durante a noite. Então, vamos lá! Observando o céu, durante o dia, podemos ver o Sol, o eclipse solar e o movimento aparente do Sol, que ocorre de leste para oeste. Durante a noite, podemos ver a Lua e suas fases. Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, estrelas cadentes, planetas e galáxias. Olha aí quantas coisas nós podemos ver nos diferentes momentos da Terra, não é isso? Durante o dia e durante a noite. Mas, para isso, nós precisamos, o quê? Muito bem! Parar e observar, não é isso? Observar o que acontece no nosso universo e aprender. Agora, vamos lá! Astros luminosos. Os astros luminosos são aqueles que apresentam luz própria e são chamados de estrelas. Olha! E nós temos o nosso astro, rei, o Sol, né? Que aquece a Terra, que ajuda a germinar as plantinhas e também que alimenta as plantações, né? Os raios, não é isso? E que também nos ajuda a viver, porque sem o Sol, a gente fica doente, sabia? Porque o Sol, ele ativa a nossa vitamina D. Aqui, astros iluminados. Os astros iluminados são aqueles que não possuem luz própria. Eles são vistos porque refletem a luz das estrelas que os iluminam. Eles iluminam, por exemplo, Lua e os satélites. A Lua, ela não tem luz própria. Atenção! Ela é iluminada, ela reflete a luz, principalmente do Sol, não é isso? Então, podemos perceber que nós não estamos só no universo e que nós também temos o Sol, nosso companheiro, durante o dia. Temos os astros iluminados, que são a Lua, que elas estão ali, que elas estão ali para também embelezar o nosso universo durante a noite. E agora vamos para a nossa atividade, depois dessa aula maravilhosa, que eu sei que você ficou curioso e que você vai olhar lá no seu livro didático e aprender mais e mais. Porque quanto mais a gente aprende sobre o universo, dá vontade de aprender mais. Porque nós sentimos, não é isso? A presença maravilhosa de todo esse brilho, de toda essa alegria de estar vivo. Então, observe o universo durante uma semana e anote as mudanças que ocorrem. Olha, olha que desafio legal! Como é que vocês irão fazer isso? É simples. Quando você for para a escola, você já vai observando. Se for de manhã, olha, você vai observando o que está acontecendo, o que está aparecendo. Ah, vai ter sim, dias de sol bem quente. Vai ter também dias de muita chuva. Ah, vai ter dias que nem vai ter chuva, nem vai ter sol. Vai ser nublado. Olha, vê! Não é a diferença? Então, vai ficar com vocês. Vai ter a noite. A noite tem noite que é bem escura, bem escura, bem escura. Tem noite que a lua brilha maravilhosamente. Você pode até tirar aquela selfie, né? Aquela foto linda. E assim você vai anotando o que vai acontecendo. Ah, não, não precisa você ficar o dia todinho lá olhando. Mas no caminho da escola, você vai observando. A noite, quando eu estiver brincando, você dá aquela paradinha e observa aquele céu estrelado que está sobre você. Certo? Então, aqui terminamos a nossa aula. Beijo para vocês. E tchau. Até a próxima aula. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma